Olá, vamos avançar na nossa análise do Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando o Sermão do Monte e nessa aula nós iremos prosseguir para ver o texto de Mateus capítulo 5, versículos 38 a 48. O que nós temos estudado até aqui é aquele trecho do Sermão do Monte, a partir do versículo 17, em que o Senhor Jesus Cristo vai discutir a sua relação com a lei. Depois das bem-aventuranças, o Senhor Jesus Cristo, aliás, durante as bem-aventuranças, o Senhor Jesus Cristo associou o andar diante de Deus com o andar com Jesus. Ele disse aquele que é perseguido por causa da justiça e depois ele disse aquele que por minha causa é perseguido. Então, parece que o Senhor Jesus está afirmando que agora a justiça de Deus, o ser justo diante de Deus, o andar diante de Deus, era de acordo com o ensino de Jesus. Isso, naturalmente, iria levantar a questão da relação, então, com a lei, a relação com o Antigo Testamento. Isso significa, então, que devemos desprezar o Antigo Testamento? A resposta de Jesus é não. Jesus não veio abolir o Antigo Testamento. Ele veio cumprir o propósito para o qual o Antigo Testamento foi escrito. O Antigo Testamento foi escrito para apontar para o Messias. A conclusão, então, que se chega é que a lei deve ser lida à luz do Messias. Portanto, agora a nossa relação com Deus é mediada através do ensino de Jesus. E este ensino de Jesus é o ensino da lei. Então, Jesus interpreta a lei do Antigo Testamento para nós. E, portanto, em alguns momentos o Senhor Jesus Cristo vai colocar as suas próprias exigências em relação à lei. Em outros momentos o Senhor Jesus vai manter o que foi dito na lei. Em outros momentos o Senhor Jesus Cristo vai desestimular que se siga uma lei do Antigo Testamento e afirmar, então, o seu próprio princípio em cima da lei. E essa forma, então, de Jesus encarar a lei do Antigo Testamento é manifestada já com seis exemplos que o Senhor Jesus Cristo deu aqui no capítulo 5 ainda de Mateus. O primeiro exemplo é o exemplo da relação de Jesus com o sexto mandamento, Não Matarás, em que o Senhor Jesus Cristo vai, então, colocar a sua própria exigência em cima desse mandamento, falando, então, do princípio da reconciliação. Você não deve proferir nenhum, nem sequer um insulto ou qualquer hostilidade contra alguém. Você deve procurar a reconciliação. Então, como é que Jesus está lidando com o Antigo Testamento? Ele está colocando a sua própria exigência em cima da lei. Depois Jesus fala a respeito do adultério e do divórcio. Jesus menciona agora o sétimo mandamento, que é o mandamento Não Adulterarás. E Jesus, mais uma vez, vai colocar a sua própria exigência. Ele vai dizer que aquele que quiser adulterar com alguma mulher, já adulterou com ela. Então, Jesus aprofunda a exigência do mandamento. Depois, a questão do divórcio, o Senhor Jesus Cristo agora vai explicar a lei de Moisés. Ele vai dizer que a lei de Moisés só permitia, em Deuteronômio 24, o divórcio em caso de relação sexual ilícita. E que isso deveria ser mantido. Apenas a relação sexual ilícita dá direito ao homem repudiar a sua mulher e dar a ela uma carta de divórcio, segundo o texto de Deuteronômio 24. Então, no caso do divórcio, Jesus não está aqui meramente colocando a sua própria exigência, como mantendo e explicando o texto do Antigo Testamento, de Deuteronômio capítulo 24. E na aula passada, nós também vimos a questão dos votos. E no caso da questão dos votos, o Senhor Jesus Cristo vai desestimular aquilo que o Antigo Testamento permite. Então, o Antigo Testamento permite que você jure. Então, ele diz, quando você jurar, cumpra o seu voto. Não jurarás falso. Então, esse é o ensino do Antigo Testamento, a permissão dos votos. Jesus vai, então, dizer de modo algum jureis. Então, Jesus vai não só colocar a sua própria exigência, como neste caso aqui, Jesus está proibindo aquilo que o Antigo Testamento permite. Então, nesse caso, Jesus vai desestimular que se siga aquilo que o Antigo Testamento permite, sob a sua própria autoridade. E então, nós vamos agora estudar os dois últimos casos, os dois últimos contrastes em relação ao Antigo Testamento, que ensinam sobre a relação de Jesus com a lei. E o primeiro caso é o caso da retaliação, a questão da retaliação. Então, o texto aqui começa marcando, então, que Jesus vai começar mais um exemplo com contrastes ou vício que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, esse contraste aqui é o que está marcando cada exemplo do Senhor Jesus Cristo. Então, agora, Jesus diz, ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Então, o que Jesus está mencionando aqui? Jesus está mencionando, nesse caso, alguns textos do Antigo Testamento, como, por exemplo, Êxodo capítulo 21 e versículo 24. Então, se você tem aí a sua Bíblia e puder abrir no livro de Êxodo, capítulo 21, verso 24. Êxodo capítulo 21, verso 24, diz o seguinte. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, se você ler o contexto do livro de Êxodo, você vai ver qual é a ideia deste mandamento. O versículo 23 diz, vamos ler a partir do versículo 22. Se homens brigarem e ferirem uma grávida e for causa de que aborte, porém, sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então, darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Então, Jesus está mencionando este mandamento da lei de Moisés. Este mandamento, irmãos, é famosamente conhecido como lex taliones, ok? Lex taliones, desculpe, que em português significa a lei de talião, que foi incluída dentro da lei de Moisés. O propósito dessa lei, irmãos, era fazer com que a punição correspondesse à ofensa. Então, se você cometia determinado ato, a punição para aquele ato teria que ser de acordo com o dano daquele ato. Se houve um dano X, a punição deveria ser equivalente àquele dano. Ela não poderia ser menor, porque isso seria injustiça, e nem poderia ser maior. Então, a punição, de acordo com o dano, era para prevenir que houvesse excessiva punição ou que houvesse injustiça, ok? Então, essa era a ideia da lei de Moisés. O que Jesus, então, vai fazer a partir de agora do versículo 29 é ir além da lei de Moisés. Ele vai agora ensinar não apenas o princípio, não apenas manter o princípio para onde a lei apontava, que era o da punição equivalente, como ele vai agora ir além, retirando a ideia da punição equivalente e colocando agora a ideia da gentileza. Então, o que Jesus vai fazer aqui é simplesmente mudar o princípio da lei. Enquanto o princípio da lei era o da punição equivalente, Jesus vai colocar o princípio agora da gentileza equivalente. Então, Jesus está aqui transcendendo o princípio da lei. Ele diz aqui no versículo 39, Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. O que Jesus está dizendo aqui? Que esse princípio de olho por olho, dente por dente e tudo mais, ele não deveria mais ser seguido. Você agora não deve olhar para uma pessoa que lhe ofende procurando, então, a justa retaliação para aquele ato. Não é porque ele feriu o seu olho que agora você tem direito de ferir o olho dele. O que Jesus, então, vai dizer é que se alguém ferir a tua face, você não tem agora o direito de ferir a face dela. O que você deve fazer é volta-lhe também a outra. Então, Jesus vai mostrar isso através de três exemplos. O primeiro é o ferir a face direita. Se alguém ferir a sua melhor face, que é a face direita, volta-lhe também agora a face direita. Então, note que Jesus está lidando aqui com a justiça pessoal, ok? Então, com as relações pessoais. Jesus não está lidando aqui com as relações com os juízes, com as relações em tribunais, ok? Então, Jesus está falando aqui da sua disposição pessoal. Se alguém ferir a sua face direita, a sua disposição pessoal não deve ser a da retaliação, mas deve ser o de oferecer também a outra face. O segundo caso é o segundo de uma demanda judicial. Então, olha só. Ao que demandar contigo, então, aqui você tem a menção de um juiz, ok? Porque aqui você tem uma demanda. É uma disputa judicial. Então, se alguém tem uma demanda judicial contra ti para retirar por direito a túnica, a sua disposição deve ser também de oferecer a capa. Então, a sua disposição interna não deve ser o da retaliação, mas deve ser o da gentileza. Se alguém está querendo judicialmente tirar de você a túnica, você também tem que ter a disposição de tirar-lhe a capa. E o terceiro caso aqui, certo? É o caso de alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ela duas. Então, na sociedade judaica, só para você entender, quem tinha condições de obrigar um judeu a fazer alguma coisa era um romano. Então, provavelmente, é a isso que Jesus está se referindo. Há um romano que está obrigando um judeu a fazer alguma coisa, a andar com ele uma milha, provavelmente a fazer com que um judeu carregasse seus objetos, o seu peso por uma distância. A disposição da pessoa não deve ser o da retaliação, mas de andar com ele duas. Então, qual é a lição principal que estes três exemplos do Senhor Jesus Cristo está querendo dar? A lição aqui, irmãos, é que os discípulos não devem fazer parte de um ciclo de agressões. Então, não é porque alguém comete uma agressão, um ato de hostilidade contra um discípulo, que então ele deve devolver esse ato de hostilidade, que certamente produzirá um novo ato de hostilidade, que vai produzir uma nova resposta retalhativa. Jesus diz que a nossa postura como discípulo deve ser a de encerrar este ciclo de hostilidade. Então, veja, Jesus não está mencionando aqui o papel do governo, ok? Então, o governo tem o direito de manter a justiça. Jesus, ou Paulo, vai falar sobre isso no livro de Romanos. Então, o governo é quem tem a autoridade legal de olhar uma disputa, uma hostilidade de uma pessoa contra outra e o governo, então, mantém a justiça para encerrar a hostilidade. Agora, na relação pessoal entre uma pessoa que está sendo hostil contra outra, a atitude dessa pessoa que está sofrendo a hostilidade deve ser a atitude de encerrar o ciclo de hostilidade. Então, se alguém é hostil contra você, encerre o ciclo de hostilidade. A sua resposta não pode ser o da hostilidade. Então, não é que Jesus está dizendo que quando uma pessoa bater no seu lado direito, você deve dizer, oferecendo agora à esquerda e dizendo para a pessoa bater do seu lado esquerdo. Não é essa a ideia. A ideia é que se alguém agredir você, a sua disposição não deve ser o de devolver a agressão. Mas a disposição é de, se for necessário, que você sofra uma nova agressão para que aquele momento, para aquele movimento de agressão seja encerrado, essa deve ser a sua disposição. Se alguém está com uma demanda judicial contra você e você tiver condições de encerrar aquilo ali, essa deve ser a sua disposição. Se alguém está fazendo exigências absurdas contra você e você tiver condições de encerrar aquele ato de hostilidade, é isso que você deve fazer. E o último exemplo que Jesus dá aqui no versículo 42, agora já não é mais uma atitude de hostilidade contra você. Agora Jesus está falando de maneira positiva que o discípulo também deve ser alguém ativamente generoso, não apenas em reação contra alguém, mas em disposição generosa. Se alguém te pede, a sua atitude deve ser de dar. E você não deve dar as costas para quem deseja que você lhe empreste. Aqui é mais uma aplicação de Jesus do princípio da generosidade. Então Jesus está substituindo a regra do Antigo Testamento da retaliação pela regra da generosidade. A postura do discípulo deve ser a postura de ser generoso, não apenas contra aqueles que são hostis contra ele, mas também contra aqueles que são mais frágeis do que ele. Então a generosidade é o princípio da lei ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Então como é que Jesus está lidando com o Antigo Testamento aqui? Ele não está meramente fazendo sua própria exigência, como ele está aqui substituindo a lei da retaliação pela lei da generosidade. Então tendo a autoridade de cumpridor da lei, Jesus então pode realocar a lei da retaliação pela lei da generosidade. Ok? E o último exemplo que o Senhor Jesus Cristo vai dar é a questão do amor ao próximo. Então ele começa aqui com Ouviste o que foi dito e então o eu, porém, vos digo. E a menção agora é a menção a Levítico capítulo 19 e verso 18. Jesus está mencionando este texto. Amarás o teu próximo. Só que agora você tem uma situação interessante. É que essa expressão, odiarás o teu inimigo, ela não se encontra no Antigo Testamento. Em Levíticos 18 e versículo 19, você tem apenas a expressão, amarás o teu próximo. E a expressão odiarás o teu inimigo era encarada pelos intérpretes da lei como um corolário de Levíticos 18 e 19. Ou seja, se Levítico estava dizendo que eu devo amar o meu próximo, logo eu devo amar o meu, odiar o meu inimigo. Então, neste caso, Jesus não vai aqui, de forma alguma, modificar a lei. Ele vai manter a ideia da lei. Só que o que ele vai fazer é confrontar este corolário que é colocado pelos intérpretes da lei. Jesus vai, então, legitimar o verdadeiro resultado da lei de Moisés. Então, a lei falava de amar o teu próximo. E Jesus, agora, vai, então, manifestar a ideia de que você não deve amar apenas o seu próximo, como também amar o seu inimigo. Então, Jesus vai, agora, ampliar ou interpretar a ideia de quem é o meu próximo. Lembrando, irmãos, aqui, que para o contexto do Antigo Testamento, próximo é sinônimo de judeu. Inimigo, geralmente, era sinônimo de gentil. Então, aqui, Jesus vai encerrar os seus exemplos falando, ou mostrando, já desde agora, que o próximo é tanto judeu quanto gentil. Tanto quem é de perto quanto quem é de longe. Tanto quem é da sua própria nação quanto quem é inimigo da sua nação. Então, Jesus vai dizer, Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Naquele contexto de Jesus, mais uma vez, quem eram os que perseguiam os judeus? Eram os romanos. Porém, quem estava perseguindo os discípulos de Jesus? Quando Mateus escreveu, eram os próprios judeus. Então, aqui, Jesus vai mostrar que, muitas vezes, aquilo que no contexto inicial os inimigos eram os romanos, agora os inimigos estavam sendo os próprios judeus. Então, esse conceito de próximo como se referindo aos judeus, isso não deveria ser seguido. O próximo a quem eu devo amar é tanto os que me perseguem quanto os que não me perseguem. E eu devo ter uma atitude de amor e de oração, de benevolência por aqueles que são próximos, por aqueles que não me perseguem e por aqueles que, inclusive, me perseguem. E Jesus, então, vai usar aqui uma partícula de conclusão certo? De propósito, desculpa, qual é o propósito de você demonstrar amor por todos, por todos, inclusive por aqueles que perseguem você? É para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. A ideia aqui, irmãos, de se tornar, você não pode carregar a ideia de João para cá. A ideia de se tornar aqui não é que é a partir do momento que você vai começar a amar os seus inimigos que, então, você recebe a salvação pela fé. O sentido de se tornar aqui não é o se tornar da salvação, mas o se tornar é o sentido de você expressar na sua vida a sua filiação com o vosso Pai Celeste. é que no momento que você exibe amor é o momento que você exibe que é filho do Pai Celeste. Então, Mateus aqui vai trabalhar com a ideia de que a família de Deus, aqueles que fazem parte da família de Deus, são como Deus é. Por isso é que ele menciona, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Então, note que agora Jesus vai definir quem é o próximo. É o mal e o bom, o justo e o injusto. O próximo não é apenas o judeu, o que é ou o próprio discípulo, o grupo dos discípulos. O próximo é tanto esse grupo quanto aqueles que são hostis a você. Então, Deus é o modelo de amor e nós, então, expressamos a nossa filiação, passamos a fazer parte da família de Deus à medida que nós expressamos as características que são de Deus, que é o amor. E o versículo 46, então, vai definir isso, que os padrões que nós devemos seguir de amor não são os padrões deste mundo, mas o padrão de quem Deus é. Então, ele diz, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Ele menciona agora os publicanos também fazem o mesmo, os gentios também fazem o mesmo. então, o nosso modelo de amor não é o modelo encontrado neste mundo, não é o modelo de amor dos publicanos, pois os publicanos, eles faziam o seguinte, aquelas pessoas que sempre estavam pagando bem os seus tributos e até davam presentes para os publicanos, eram beneficiados pelos próprios publicanos. Então, Jesus está dizendo que o amor que ama apenas a quem o ama, que é benevolente apenas por quem é benevolente, é um amor que se encontra em qualquer lugar, os próprios publicanos faziam isso. E se o seu amor é aquele que é gentil apenas com quem é da sua própria nação, somente os vossos irmãos, a ideia de quem é da própria nação, os gentios também fazem isso da mesma forma. Os gentios também são benevolentes com aqueles que são da mesma nação. Então, o nosso padrão de amor tem que ser o padrão de Deus. Ser de vós perfeitos e a ideia de perfeito aqui é de um amor maduro, ok? Então, Jesus não está falando de perfeição, total falha. Tire isso da sua mente, que a Bíblia, quando fala em perfeição, está falando de algo que não tem falha. Quando Jesus fala aqui a respeito de perfeição, é aquilo, é onde nós devemos chegar. Então, Deus manifesta o amor para o qual nós devemos caminhar. Então, qual é o nosso padrão de amor? Para onde nós devemos caminhar para amar? Então, qual deve ser a ideia onde nós devemos ir para aprender a amar? É o nosso Pai que está nos céus. Então, Jesus aqui conclui os seus contrastes, a sua interpretação da lei, colocando, então, como padrão de amor exigido na lei, o padrão do amor que nós devemos seguir é o próprio Deus. E qual é o amor ensinado por Deus? É o Deus que ama não apenas aqueles que são do seu grupo, digamos assim, mas aquele que ama a todos. Ok? Então, as lições que a gente pode tirar disso, irmãos, é, em primeiro lugar, a ideia do que Jesus mesmo vai ensinar, não só no livro de Mateus, mas em outros evangelhos também, é que o amor é o principal sinal da nossa filiação com Deus. Então, nós precisamos entender que nada mais expressa a nossa filiação com Deus do que o amor. Então, você quer expressar que você é semelhante a Deus, que você é semelhante a Cristo, que você é da família de Deus, então, seja benevolente, não só com aqueles que estão próximos a você, mas com aqueles que estão contra ou em uma situação hostil a você. É assim que a gente expressa a nossa filiação com Deus. e outra lição também, agora a lição de como Jesus está utilizando o Antigo Testamento aqui. Jesus, no caso, está refutando uma interpretação do Antigo Testamento, mantendo o mandamento do Antigo Testamento, que é amar o próximo, e estabelecendo o padrão para se cumprir este mandamento do Antigo Testamento e definindo, então, quem é este próximo. Jesus está colocando como padrão Deus e definindo o próximo como qualquer pessoa. Uma outra lição aqui também, irmãos, agora, mais voltado para a questão da teologia, é a ideia que muitos pintam que Deus só ama os eleitos. Então, você vai encontrar pessoas por aí dizendo isso, que Deus só ama os eleitos. E isso não é verdade. Jesus aqui vai expressar o amor de Deus como sendo no próprio nascer do sol. Então, de certa forma, quando o sol nasce sobre eleitos e não eleitos, digamos assim, Deus está expressando que ama a todos. Existem expressões de amor de Deus que são para todas as pessoas e que isso é exemplo para nós. Nós também devemos expressar amor por todas as pessoas, expressar benevolência por todas as pessoas. Agora, há determinadas expressões de amor que são restritos aos eleitos, como, por exemplo, a salvação. essa é uma expressão de amor que Deus manifesta para os seus eleitos, ok? Assim como, no caso, há expressões de amor que você só manifesta para a sua esposa, ou para o seu irmão, ou para o seu pai. Você deve amar a todas as pessoas, ser benevolente com todas as pessoas, mas não da mesma forma. há uma forma de você amar a sua esposa, por exemplo, que é diferente da forma de você amar o seu inimigo. A sua esposa, você vai gastar tempo com ela, você vai ter tempo de intimidade com ela. Com o seu inimigo, você vai ser generoso, você vai ser benevolente com ele, você vai dar a ele o que ele merece, mas você não vai dar a ele aquilo que você dá de benevolência para a sua esposa. Assim também é com Deus. Deus ama a todas as pessoas e expressa benevolência por todas as pessoas, mas não necessariamente da mesma forma. Ok? Então, é isso, irmãos. Com isso, a gente conclui a nossa interpretação desse texto da palavra de Deus e a partir da próxima aula, então, nós entraremos no capítulo 6. Então, fique com Deus e até lá.